Porque minha avó foi a primeira moradora do bairro, fundou o bairro Igrejim, então eu dou um garimbo enorme, puro coração mesmo. A memória da Magda é dos tempos que a avó lavava roupas para as famílias da região. Tempo em que ela carregava as trouxas na cabeça pelos caminhos da paróquia de Nossa Senhora das Estradas. Aqui era uma área rural, era de um fazendeiro e ela morava num terreno que tinha aqui disponível, então ela morava ali com os filhos, porque ela era uma viúva, então ela ficou morando ali. E minha avó lavava roupa para os fazendeiros da região, então eles tinham também um cuidado, um carinho muito grande com ela. A Magda é a terceira geração de família de moradores do bairro Igrejim. Hoje ela é cozinheira do Curumim. Casada, quatro filhos e quatro netos. Igrejim é lugar de memórias. A história lá do final do século XIX, início do século XX, de uma época em que nem se pensava em GPS e também não existia a BR-267, essa que a gente pega hoje para ir lá para o sul de Minas. Os mais antigos contam que então quem vinha de Juiz de Fora em direção à Lima Duarte recebia a orientação de passar pela estrada que fazia um desvio na igrejinha, que é justamente essa igreja que depois veio dar nome a essa localidade, que já foi um distrito de Juiz de Fora e hoje é um bairro do nosso município. As pessoas contam que a fachada que a gente conhece hoje é a mesma fachada daquela época. Os mais de 3 mil moradores do bairro também guardam o casarão da estação, hoje um ponto cultural do lugar. O Seu Dirceu é morador das antigas de Igrejinha. Mudou-se para cá em 1968. Do poço para baixo, atravessando aquela rodovia ali, a BR, ali é novo, até no trevo, até no trevo que entra o maitá. Dali para cima, a rua está no mesmo lugar. É a que passava aqui dentro de igrejinha, entendeu? Ela entrava lá, ali tinha um mataburro ali em frente do poço, tinha um mataburro ali. Era estrada de chão. Aí vinha, estava dentro de igrejinha, passava aqui, passava para essa vila aqui, saía lá no trevo do maitá, lá ela seguia no mesmo trecho e ia embora. Aqui só tinha uma estrada de chão que ia chegando até a igreja, tinha aquela passagem por ali e aquela entrada de lá, também aquela entradinha de lá atrás da igreja, perto do cemiteiro, tinha ela. Mas era, bem dizer, um trilho de boi, bem dizer que era. Aposentado, seu Dirceu foi metalúrgico por 23 anos. A última assinatura na carteira é da Paraibuna de Metais. E depois da aposentadoria, se dedicou à Associação de Moradores de Igrejinha. E corri atrás dos interesses para dentro da comunidade. Nós desmanchamos aquela ponte que vai para o açougue, ali, entrando na padaria do Valmir, ali. E nós desmanchamos aquela ponte, levantamos ela mais, abriu ela mais de 70 centímetros para cada lado. Que aquela ponte lá era de madeira e viga de eucalipto. Aí, esse asfalto que está aqui também, na época, aqui, o Tarcísio não donou muito aqui também, na época. Foi feito na mão, a rede de esgoto, algum lugar foi feito na mão, entendeu? Na rua principal, subindo lá atrás do cemiteiro. Faz 15 anos que a liderança do bairro foi para as mãos do Luiz. Evoluiu muito, eu sinto muita saudade da minha infância, né? Eu curti muito os anos 80, então a gente tem essa visão dos anos 80, os bairros que eram feitos nas residências das pessoas. E com o progresso isso foi mudando, cresceu, hoje não tem mais esses bairros feitos nas residências. Quando for fazer uma festa é nas granjas. E aumentou muito o número de comércio, as pessoas migraram algumas para o centro para estudar. É um pessoal muito unido, um pessoal muito trabalhador. Eu acredito que o nosso bairro é um bairro muito bom de se viver. Todos os bairros têm problemas, né? A gente sabe disso, que todos os bairros têm as suas dificuldades. Mas igrejinha, eu considero um bairro muito tranquilo, com a população da comunidade. Enfim, eu acredito que aqui a gente sobrevive bem. Luiz Cachoeira viu o bairro crescer com a chegada de mais famílias. O falecimento do pai dele, do meu avô, eles tomaram uma decisão futura de fazer um loteamento lá na Cachoeira, onde cresceu a comunidade. Eles usaram as terras que o pai deles deixou para eles e lotearam e fizeram lá sim uma comunidade que foi crescendo ao dia a dia. Porque quando eu nasci lá, quando eu era criança, ela só tinha três famílias. Que era a família Barbosa, a família dos Anjos e a família da Luísa, que era uma bezedeira antiga que tinha lá. Enfim, com esse loteamento veio outras pessoas de fora, a comunidade foi crescendo e lá se tornou um bairro. Uma comunidade, é uma comunidade isso, que é o bairro mesmo, é aqui igrejinha. São pequenos grupos de morador, mas já existia. E com o tempo aí veio as doações. O padre resolveu, na época, um dos padres, bem antigo, resolveu ceder o espaço que era da igreja, o terreno em si, para as pessoas construírem. Então foi crescendo, foi chegando mais pessoas, a comunidade foi evoluindo mais e se tornou hoje uma população com quase cerca de 6 mil habitantes. Igrejinha já foi uma das principais produtoras de leite de Juiz de Fora. Agora, a principal fonte de renda dos moradores é o comércio. As principais atividades aqui hoje é assim, o pessoal trabalha, aqui tem um grupo de senhoras, as mulheres daqui são muito trabalhadeiras, sempre fazendo seu serviço doméstico, as que não trabalham fora como diarista. E a população trabalha uma boa parte aqui na empresa, dá anexo e as outras vivem de comércio, ou trabalha lá fora, ou cria o seu próprio comércio aqui na comunidade. A gente deve ter aqui uns 5 proprietários, 5 produtores de leite, na realidade. E quando a gente faz um evento aqui que é anual, que é os torneios leiteiros, e aí a gente tem uma confraternização, hoje até a festa do cavalo, não é mais o torneio leiteiro rural, devido a dificuldade do produtor rural dessa região. Outra fonte de emprego e renda é a mineradora Nexa. Se a gente for olhar, a Nexa tem 200 funcionários daqui do bairro, 200, aproximadamente 200 funcionários do bairro. A maior parte é terceirizado, então são de empresas que vêm para cá e prestam serviço para a comunidade e empregam essas pessoas terceirizadas. Um dos problemas enfrentados pelos moradores de Greginha são as enchentes. Para Luiz Cachoeira, a principal causa é o crescimento desordenado. Olha, a Votorantim e Nexa até não, porque hoje em dia eles até nos ajudam muito, que eles fazem uma limpeza na área deles, nas propriedades deles, e através dessa limpeza com a licença ambiental que eles fazem, desafogou muito o número de enchentes, que poderia ser muito maior aqui na comunidade. Mas o que está acontecendo agora com essas enchentes é porque a comunidade cresceu, as pessoas foram construindo, o leito dos rios foram diminuindo, que as pessoas foram construindo, e com a construção do posto de gasolina de Greginha, a água que vem das bacias de luz, hoje a rua da estação tem mais de 250 famílias morando. No próximo bloco, a gente te apresenta o Roma Futebol Clube, um projeto social que leva adolescentes para os esportes. Música 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 Uma centena de garotos faz parte do projeto Roma, o clube de futebol participa de campeonatos nas categorias sub-13 e sub-21. O Roma foi fundado em 1994 por um grupo de amigos, logo quando teve a Copa do Mundo na época de Romário, enfim, na realidade o Roma chamava Romário, que era uma homenagem ao Romário, mas com o tempo resolveu mudar as camisas que era escrito Romário, aí falou para não perder as camisas vamos tirar o Rio e ficar Roma, e aí ficou Roma e isso virou uma tradição na comunidade, era um grupo de jovens que foi disputando os campeonatos rurais, pelos distritos afora, e com o tempo foi surgindo os novos meninos. A gente viaja muito, a gente já foi jogar no Rio, futebol muito considerado, todos os esportes que a gente disputa aí do Intercraste, do Colegial, Igrejinha, é tricampeão. O fundador do Roma exibe com orgulho um dos uniformes. O futebol é uma oportunidade para as crianças e adolescentes. Lógico, tem um time adulto que é o primeiro quadro que representa o Roma, mas a nossa categoria que a gente foca mais é no jovem, porque hoje a direção do Roma vê o jovem ser mais bem acolhido, porque você tendo um jovem num projeto desse, você está ocupando a mente dele com futebol, criando ele uma expectativa de um futuro, tirando até dos mundos de droga. Outra atividade para as crianças e adolescentes é o contraturno do Curumim. A Magda, como cozinheira, se orgulha também de ter participado da fundação e de ver os resultados. No dia da pedra fundamental eu estava aqui, no dia da inauguração eu estava aqui e esse projeto aqui é a menina dos olhos do nosso bairro, entendeu? Dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos idosos, sabe? Daqui já saíram muitos que estão no mercado de trabalho, eu tenho orgulho de dizer que alguns estão na universidade, já são formados, meus filhos estiveram aqui, meus filhos se formaram graças a Deus. A gente percebe que quando a gente vai na escola, que eles fazem alguma atividade referente a arte, que pede alguma coisa assim, algum desenho, o ponto principal dos desenhos dele é o Curumim, as crianças, o Curumim e a igreja. Daqui a pouco a gente volta para mostrar mais de Igrejinha. Vamos te apresentar mais moradores apaixonados pelo bairro e tira gosto de dar água na boca. Atenção mulher, você sabe quais tipos de violência você pode denunciar? A violência física, que inclui qualquer ato que prejudique a saúde ou a integridade do corpo da mulher. A violência moral, sendo qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A violência psicológica, que é toda ação ou omissão que causa dano à autoestima, identidade ou desenvolvimento da pessoa. A violência patrimonial, quando o agressor retém, retira ou destrói os bens pessoais e profissionais da vítima. E a violência sexual, definida por qualquer ação cometida para obrigar a mulher a participar ou presenciar práticas sexuais contra a sua vontade. Em caso de violência, procure o CIAN. Centro Integrado de Atendimento à Mulher é um projeto da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A Thalita era pequena quando veio morar em Igrejinha. Aí a gente foi morar em Barbosa Laje. Aí de lá meu pai conseguiu esse pedaço de terreno aqui. Foi quando ele pegou, alugou uma casa aqui primeiro, aí ele foi morar na casa. Ele tinha um outro bar que era dentro da rua, aqui bem dentro da rua. E aí depois ele foi construindo aqui. Era só esse quadrado, né? Era um cômodo só. Aí foi ampliando, ampliando. Mas nem ele tinha noção de como ia ser o frango frito hoje. Assim, ele tinha muita ideia de tirar gosto, de tocar o bar, que ele é família de comerciantes. E haja coração quando ela relembra as histórias. Ah, é a nossa história, né? Porque a gente, querendo ou não, é tirado daqui o sustento, né? Se a gente tem o que tem hoje, pode ter muito cliente de fora, mas é a base, né? É a estrutura. Então pode transparecer que não, mas igrejinha é tudo, né? É, era a vida do meu pai, né? Então agora é a nossa também, dos nossos filhos. Talita divide o balcão com a irmã Camila. A responsabilidade de assumir o bar não foi tarefa fácil para as irmãs. Quando meu pai faleceu, eu não imaginava a proporção do frango, do bar. É assim, eu sabia que tinha um movimento, eu sabia que tinha, as pessoas vinham, clientes. Mas eu não sabia o afeto que as pessoas tinham com o meu pai. Então, assim, eu costumo dizer, não é um pedaço de frango apenas. É uma história. Então é um pedaço de coxa contra a coxa que criou eu, criou minha irmã, família, os netos. Então, assim, virou uma tradição. Então, assim, quando meu pai faleceu, assim, tomamos aquele susto, lógico, e aí falamos assim, o que a gente vai fazer? Né? Ficamos meio perdidos. O que a gente vai fazer? Porque a gente não sabia como as pessoas iam recepcionar a gente, e elas não sabiam como nós íamos recepcionar elas. Agora, o trabalho da Thalita e da Camila é manter uma tradição. A gente já tentou fazer em casa também, fala. Não fica igual, por mais que a gente fale. Não, eu acho que é o tempero mesmo, o jeito de você fazer. Aí você olha, você fala, pô, é um frango. Mas é um frango que deu uma tradição de 30 anos, criou família, tudo, e ficou essa marca. Não, eu acho que é um frango que deu uma tradição de 30 anos,